Esgotou, um dia após a abertura da venda para o público geral, o Botafogo informou nesta quarta-feira, que sua torcida já acabou com a carga de ingressos disponível para seus setores para o Clássico com o Flamengo, que será realizado sábado no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.